Lá na grota do Angico, no meio da escuridão, cercado por todos os lados, ferido de estupetão, foi pegado e foi traído o gigante do sertão. Mas a história continua, no Nordeste e aqui no sertão, e agora ela será contada por Vigolino Ferreira da Silva, o meu capitão. Nesse sertão Nordeste, foi matado o Vigolino, que era o carro mais valente. Lá no ano 38, o gigante do sertão e os demais cangaceiros fizeram articulação e seguiram o roteiro. Lá para a fazenda Angicos, mas com certo Fuxico, Lampião não esperava, pois a volante lá de Piranha articulou a façanha pra ver se o bando pegava. Eles logo obrigaram o coiteiro aí dizendo onde Vigolino estava com seu bando se escondendo, e ele pra não morrer, resolveu tudo dizer. E logo de tardezinha, foi levar os alimentos, seguindo o planejamento, que a volante atrás já vinha, quantos cangaceiros tinha? O coiteiro perguntou, Zé Sereno quem continha? Desconfiança, falou. Isso não lhe interessa, daí então começa a gerar desconfiança, mas Lampião lhe defende, o caba compreende e diz que ele é de confiança. Todos vão encher a pança e de repente Zé Sereno, numa acusação já lança, pois diz que contém veneno, na palavra ele é seguro, na garrafa mostra um furo. E a todos que estão junto, diz pra toda a camada, que foi tudo uma só entrada, é cova de defunto. Lampião pensa no assunto, mas resolve descansar, todos ali em conjunto, querem muito repousar. Juntou Sila e Maria, e de repente enradia, uma luz que Sila viu. Maria já no costume, pensou que era um vagalume, e Sila não insistiu. Talvez Sila pressentiu, e se tivesse contado, Zé Sereno que sentiu, o coiteiro desconfiado. Eles teriam mesmo? Era fugido, mas já foi caso perdido, pois chegou tão apressada, toda a turma da volante, com armas tão desparante, assombrando a madrugada. Foi a maior emboscada, que matou justiceiros, tantas balas atiradas, morreu longe, cangaceiros. Entre eles, Virgulino, que encerrou seu destino, e entrou para a história. As cabeças arrancaram, os corpos lá deixaram, e saíram dando glória. Desrespeitaram memória, a volante teve orgulho, comemoraram vitória. Mas 28 de julho, jamais será esquecida, pois foi tirada a vida do grande testa de aço, que é Virgulino Ferreira, o Lampião das Cartucheiras, o Cartará do Cangarras. E a polícia já está de pé, e a polícia já está de pé, e a polícia já está de pé. Produtora Visa. Filmagem de qualidade.